Vamos lá gente, hora certa, são 12 horas e 39 minutos e ontem aqui na TV em Tempo teve uma segunda noite de entrevista com os candidatos à eleição municipal e ontem teve a presença do candidato Marcelo Ramos e nós vamos conferir aqui na tela do agora. A plateia estava afiada. A equipe de produtores, cinegrafistas e técnica, todos preparados para o último dia de rodada de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Manaus. O primeiro dia foi com o candidato Arthur Vigílio Neto, do PSDB. A segunda rodada de entrevistas foi com o candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos, do PR. Transporte coletivo e segurança pública foram um dos assuntos perguntados pela plateia presente. Uma experiência muito bacana, principalmente porque interagem com jovens, com gente que está cheia de expectativa de um futuro melhor e eu espero ser merecedor dessas expectativas de uma cidade que vai viver um novo tempo, um tempo de progresso, um tempo de oportunidade, um tempo de esperança. Foram 20 minutos de perguntas e a resposta do candidato. O olho a olho foi o diferencial. A plateia presente ainda questionou assuntos como o primeiro emprego e transparência. É uma oportunidade muito boa do povo expressar suas perguntas, suas dúvidas, né? Para serem esclarecidas pelos candidatos à Prefeitura de Manaus. Eu achei um bate-papo bem legal. Achei de suma importância, entendeu? Um formato diferente, uma vez que não é qualquer veículo de comunicação que abre espaço para o eleitor vir aqui e ter oportunidade de enfrentar o seu futuro prefeito cara a cara. Para a diretora de jornalismo da TV em tempo, os dois dias de entrevista serviu para informar o eleitor de forma direta e preparação para o debate do dia 25 deste mês. Quando nós vamos ter aí os dois agora presentes aqui, contando os seus planos, a sua trajetória, os seus projetos para o eleitor novamente. Nós novamente vamos ter o eleitor dentro do estúdio fazendo perguntas, vamos ter jornalistas convidados e vamos ter o mediador Marcelo Torres que vai vir do SBT. A gente acredita que é mais uma oportunidade para o eleitor então tirar suas dúvidas e decidir o seu voto. Até o dia 30, matérias especiais das eleições do segundo turno serão exibidas. Fiquem ligados com a gente que a gente vai ter várias matérias especiais também sobre eleição, se você é justificativa, como funciona o segundo turno, matérias especiais sobre os problemas da cidade, como o Tarumã, que a gente está preparando uma matéria bem legal para vocês. Então, fique ligado que a cobertura da TV em tempo não para de eleição e até o dia 30 tem muita coisa por aí. Então, está aí, só para reforçar o convite, está confirmada a presença dos dois candidatos à Prefeitura de Manaus, terça-feira, dia 25, vai ser aqui na TV em tempo com a presença do jornalista Marcelo Torres, do SBT São Paulo. Vai vir intermediar aqui esse debate aqui na TV em tempo às 10 da noite, então você é o convidado. Parabéns a toda a equipe de produção aqui de Jornalista TV em tempo que participou desses dois dias de debate entre os dois candidatos. Os dois dias de entrevistas, os dois dias de entrevistas dos candidatos. 12 horas e 42 minutinhos. Fred Rocha está na linha, né Ivan? Fred Rocha está na linha? Porque nesse exato momento nós temos informação sobre a transferência do ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, que ele está indo para o compadre. Alô, Fred, é com você. Olá, Fred Rocha. A estrutura é daqui que o comando de policialmente especializado não é adequada para suportar os pesos. E por isso recomendou essa transferência que foi decidida pelo juiz Carlos Valoar. E que também é bom ressaltar nessa transferência, ele ressalta que há a possibilidade de Adail Pinheiro progredir para o regime semiaberto. Mais informações sobre o caso de Adail Pinheiro você confere logo mais em 6h20 no Jornal em Tempo. Volta e frota. Obrigado, Fred Rocha. Com essas imagens aí da transferência do ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, a gente encerra o programa de hoje. Forte abraço e beijo a todos que acompanham o programa da comunidade. Amanhã tem Márcio Lasmar aqui, viu gente? Até amanhã. Tchau. Márcio Lasmar aqui, viu gente?